Bom, Glorante, antes de mais nada, eu quero dizer que quando aconteceu essa tragédia com a Daniela, essa coisa absurda e, pra mim, ainda incompreensível, eu tava em Nova York. E foi uma coisa tão terrível, tão trágica e tão absurda, que a repercussão que isso teve em Nova York foi espantosa. Porque foi na época que se comentava o impeachment do presidente Collor. E, no New York Times, o presidente Collor saiu da primeira página e foi pra quarta ou quinta página. E essa tragédia da tua filha foi pra primeira página. Isso é comentado em vários programas de televisão americano, você deve ter sabido disso. Eu sei, eu mesma dei entrevista pra vários programas, em vários países. Foi uma coisa, realmente, que eu tô aqui ainda espantado. E tem aqui um abaixo-assinado, que, aliás, a gente recebeu, eu recebi esse abaixo-assinado na semana passada. E eu disse, não, traz a glória aqui ao programa e eu faço questão de assinar no ar esse abaixo-assinado, que eu vou ler aqui. Nós, abaixo-assinados, pedimos ao Congresso Nacional modificações imediatas na legislação penal, de modo que o direito à vida, como bem supremo, garantido a cada brasileiro pela Constituição, seja resguardado e não agredido, como tem sido pelas leis penais do país. A utilização indiscriminada das atenuantes e do conceito de primariedade terminou por transformar a condenação penal numa condenação apenas simbólica, legitimando a impunidade que estimula a prática de novos crimes e constituindo, nesse sentido, um verdadeiro atentado aos direitos humanos. Pedimos, portanto, que a lei seja revista, que não se permita que as atenuantes e a primariedade sejam aplicadas no caso de crimes premeditados, cruéis e bárbaros contra a vida humana. Eu até diria aqui premeditados ou não, porque tirar uma vida é uma coisa, mesmo que seja no auge da paixão ou da irracionalidade, é uma coisa tão bárbara, é uma reação tão bárbara, que as atenuantes recuperem dentro de nossa legislação penal o seu verdadeiro sentido, que não é esse de assegurar a cada um o direito de matar pelo menos uma vez impunemente. A inquietação social exige uma resposta. Eu vou assinar aqui o... Assino de Jô Soares ou de José Eugênio? Põe as duas coisas, né? José Eugênio Soares, Jô Soares. Nós precisamos de um milhão de assinaturas para fazer com que isso passe no Congresso, com que o Congresso discuta essa questão. Precisa de um milhão de assinaturas? Um milhão. Se você me permitir, eu vou passar isso aqui na nossa... Mas claro, eu pediria que ficasse no teu programa e que em outras gravações também isso fosse passar. Tá, eu vou passar aqui na plateia. O Alex, entrega ali para o Fernando. Tá? Glória, apesar dessa tragédia que você viveu, você continuou trabalhando, continuou escrevendo a novela. Como é que foi isso para você, Glória? Vê bem, quando acontece uma coisa dessa, você fica tão sem chão, que o teu desejo é desaparecer, morrer também. Você perde todos os referenciais. Então eu estava escrevendo uma novela e essa novela me serviu naquele momento de muleta, de ponto de apoio, de vínculo com a vida concreta. Eu precisava manter esse vínculo, Jô, porque no dia seguinte da morte da minha filha, eu acho que todos ouviram isso, eu chego em casa do enterro, aquela coisa, a família inteira arrasada no chão, ligo a televisão, e vejo um delegado falando que aceita a versão do criminoso como verdadeira. Então eu percebi que minha filha ia ser assassinada pela segunda vez, moralmente, diante dos olhos de todos. Qual era a versão do criminoso como verdadeira, para esclarecer? Bom, para esclarecer a versão do criminoso, era de que a minha filha gostava dele, estava assediando e tentou beijá-lo, e ele para se defender do beijo, porque ela batia muito nele, teve que se defender com uma tesoura. Quando eu vi um delegado dizer isso na televisão, não pude acreditar. E eu disse, não, isso não vai ficar assim, eu tenho que sair em campo, eu tenho que mostrar para as pessoas que não é assim, eu não posso deixar que a minha filha seja moralmente assassinada agora. E aí eu fui em campo, eu fui levantar a vida dos assassinos, nós não sabíamos nada deles na época, o que nós sabíamos desse rapaz é que era um rapaz que vinha do interior, tentando uma carreira, como muitos outros, ele trouxe um currículo, já tinha uma carteira de ator. Ele era ator antes de chegar na Globo, ele chegou na Globo, fez duas novelas lá antes de fazer a minha, mas já tinha uma bagagem de peças de teatro e tudo, enfim, era um principiante, pelo menos era o que nós pensávamos que ele era. E aí eu pensei, não, ninguém é uma pessoa comum e comete um crime desse. É óbvio que no passado desse rapaz é que está a explicação dessa atitude. Então eu fui buscar o que era esse passado, aí encontrei, comecei a fazer o dossiê e encontrei, era um michê barato, da Galeria Alaska, das ruas de Belo Horizonte, e as pessoas começaram a me dar declarações, as pessoas que viveram com ele esse universo, começaram a me dar declarações. A moça também era uma moça que tentou matar outras vezes outras pessoas, não tinha encontrado um cúmplice, infelizmente, na hora em que cruzou o caminho da minha filha, ela encontrou o cúmplice. Qual é a alegação dela, hoje, qual é a alegação dela? Que ela não é cúmplice, que ela não estava, que ela estava. Como é que está essa situação hoje, Glória? Não, tem uma, ela estava, isso no processo é absolutamente comprovado. Apenas a tese de defesa dela é uma negativa de autoria, dizer que não estava. Mas veja bem, ela foi vista pelo porteiro do prédio, descendo com o lençol e um travesseiro. Ela foi vista no estacionamento da Globo, envolta no lençol, pelo cabumem que saía nessa ocasião, passou pelo carro, ainda reparou, achou que o rapaz ia viajar, que aquilo era bagagem para viajar para o Réveillon e tudo. Ela foi vista no local do crime, pelo advogado Hugo Silvia. Lá na televisão, a Paula já estava dentro do carro, coberta com lençol, no estacionamento. Quer dizer, há uma premeditação enorme. Sim, mas foi adulterada a placa do carro, inclusive. Tem as fotografias que constam do processo. A placa é LM, a placa dele. E a placa anotada pelo advogado Hugo Silvia, e a placa que nós temos na fotografia que consta no processo, é OM. Ele adulterou com fita adesiva. Imagina o trabalho, né? Para adulterar uma placa, a fita tem que ser da mesma cor, ele tem que cortar do mesmo tamanho. A placa estava adulterada, a premeditação... E como é que mesmo a placa adulterada... Quer dizer que o advogado tomou nota da placa adulterada. Sim, OM. E como é que mesmo assim chegaram? Chegaram porque nós estávamos lá no local do crime, quando o delegado deu a... Quando o advogado deu a placa para o delegado. O delegado, pelas circunstâncias que ele via ali, ele achava que era uma pessoa conhecida. Porque eu disse a ele que Daniela jamais daria carona a alguma pessoa desconhecida. Era uma pessoa muito medrosa nesse sentido. E você sabe, você conhece o rio, que nós todos lá tomamos todas as precauções, né? Claro. E aquele lugar, ele me disse que era um lugar de quem conhecia. Só uma pessoa que conhecesse aquele matagal iria ali, né? E ele achou que era uma pessoa conhecida que tinha pegado a Dani e feito alguma coisa. Matado e levado para ali, para jogar o corpo ali. E foi na Taicon. Quando ele chegou na Taicon, ele encontrou um carro, que era a LM, que era o do Guilherme de Pádua. E ele deu pouca sorte, porque a placa OM não existe. Parece que é só de caminhões. Não tem carro no rio a placa LM. Não é do rio? Não é do rio. L-I-M. O-M. Então, por causa disso, ele teve certeza naquele momento que o assassino era ele. Apesar disso, ele foi na delegacia, né? Quer dizer, ele deu a sorte de encontrar, por acaso, o carro estacionado ali? Não, não. O carro não estava estacionado, porque na Taicon tem um controle quando você entra. Todos os carros são anotados na entrada e na saída. Então, ele ao pegar a planilha... Ele pegou... Isso fazia parte já de uma investigação de rotina. Pegar essa planilha para ver se tinha alguma placa parecida com aquela... Não, 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 Jô. Faz parte da rotina é anotar os carros que entram e saem do estacionamento. Eu sei. Eu digo por parte do investigador, do delegado que investigou. Do delegado, não. O delegado desconfiou que ela estava gravando ali perto, que as circunstâncias o levavam a crer, que tinha sido uma pessoa conhecida. Porque lá no local, evidentemente, nós vimos que ninguém vai fazer nada naquele local, que ali ela não tinha ido. Imaginamos primeiro um assalto. Mas era estranho imaginar um assalto, porque o carro estava lá, né? Eu perguntei, pedi para o delegado ver ali na hora. Ele me perguntou se... Eu perguntei a ele se tinha algum sinal na saída da Taicon. Porque imaginei, vai ver que ela pode ter parado num sinal e alguém ter agredido nessa hora. Não tinha sinal nenhum. Pedi a polícia que fosse olhar imediatamente para ver se tinha algum pneu furado. Imaginei a possibilidade de que houvesse um pneu furado e ela tivesse pedido ajuda a alguém ou decido para trocar e aí tivesse sido agredido. Não tinha nada disso. Então, o delegado falou para mim, tinha que haver outro carro necessariamente, porque ninguém sai daqui a pé. Nós vimos que a placa dela, tinham tentado arrancar a placa, porque como o criminoso perdeu a chave do carro no local do crime, ele tentou arrancar a placa do carro dela, para dificultar a identificação. Entende? Então, visto isso, o delegado disse para mim, eu desconfio que possa ser alguma pessoa ligada ao trabalho dela. Onde é o trabalho dela? É perto daqui. E foi a Cristiano Oliveira e o Fábio Assunção que acompanharam o delegado até a Taicon, onde ele viu a planilha de controle dos carros e ao dar com a placa LM, ele imediatamente... Com a mesma numeração. Com a mesma numeração, ele imediatamente viu o que... Que era o Guilherme. Que era o Guilherme de Padre. Glória, o que é que levou essas duas pessoas a praticarem um assassinato? Veja bem. O que você acha que foi, ou se tem já alguma informação do que tenha realmente acontecido? A gente tem vários elementos, né? Essa menina, a Paula, como eu disse para você, ela tentou matar outras moças e por causa de outros homens. Às vezes a gente vê pessoas, assim, que por causa de uma paixão, são capazes de grandes desvairios. Mas são pessoas comuns no resto da vida, por causa daquela paixão, daquele homem ou daquela mulher, eles enlouquecem, fazem doidices. Mas no caso dessa menina, não. Ela tentou matar por vários homens ocasionais. Isso é um dado muito estranho, né? Ameaçou várias outras moças de morte, agrediu agarrafadas, foi expulsa da Galeria Alaska por ter agredido agarrafadas dentro do teatro uma mulher. Enfim. Então, nela, eu já tenho certeza, pelos testemunhas, de que é um ciúme doentio, né? Que a levou a... Enfim, enlouqueceu de ciúmes, vendo a Dani contracenar com o marido. E não era nenhuma história de amor. As pessoas que assistiram a novela sabem que era uma história de piada. Era uma personagem de humor. Eram duas personagens que faziam parte do universo do humor da novela. O romance que a Dani vivia na novela era com o Caio, que era o Fábio Assunção. Então, a motivação dela é essa. Há um elemento muito forte de magia negra. Elementos, assim, extremamente fortes. Mas mais... Por parte dela também? Por parte dos dois. Dos dois. Os dois. Os dois são completamente associados nessa coisa da magia. Mas mais do que isso, Jô, o que eu acho é que as pessoas comuns precisam de um motivo para uma coisa tão grande, né? Como matar alguém, para compreender isso. Mas na cabeça de um assassino, não existe isso. Qualquer impasse pode ser resolvido com um crime. Deve ser resolvido com um crime. A primeira coisa que você pensa não é contornar uma situação, é eliminar quem você acha que te atrapalha de alguma forma. E é por isso que essas pessoas são extremamente perigosas. Mas ele embarcou, então, direto nesses ciúmes doentios, nesses ciúmes doentios da mulher. Eu enfatizaria... É, mas eu enfatizaria mais esse elemento da personalidade dos dois, esse descaso absoluto em relação à vida humana. Que leva duas pessoas a matar, e eles trucidaram a minha filha. Não é mata, eles trucidaram. E duas horas depois, eles estavam na delegacia dando pêsames para a família, com a cara mais limpa do mundo. Mais consternada do mundo, percebe? Abraçaram você? Abraçaram o Raul. Ele falou comigo no telefone, disse, não, vai ver que ela foi... Quando eu estava procurando a Dani, que eu fiquei sabendo que a última pessoa que foi vista com ela, foi ele conversando no estacionamento. Peguei para a casa dele para perguntar. E ele... Não, Glória, vai ver que ela foi visitar alguma amiga. Com a voz mais natural do mundo. A mãe da Paula foi à delegacia também, o pai da Paula foi. Estacionaram com o carro do crime em frente à delegacia. Quer dizer, são essas coisas que o senso da impunidade faz. Entende? É o descaso pela vida humana e a certeza da impunidade. E o negócio da magia negra era em que sentido, Glória? A magia negra tem muitos elementos. Ali eu consultei vários especialistas, né? E eles todos me afirmaram que se tratava de um ritual de magia. Tem uma marca vermelha aqui na mão da Dani, que não foi identificada pela perícia. O corpo estava dentro de um círculo de fogo, de um círculo queimado, ao pé de uma árvore. Quer dizer, ela foi usada como um sacrifício humano de qualquer ritual. Como um sacrifício de qualquer ritual. Agora, você não acha que a seleção desses atores e atrizes devia ser um pouco mais rigorosa? Mas é isso que eu falei para você. É isso que eu falei para você. Eu estava, inclusive, na sala do Roberto Talman, quando ele escolheu esse rapaz. E como é que ele escolheu? Precisava preencher o papel e ele mandou buscar no departamento de elenco algumas fitas de rapazes na faixa dos 20 anos que correspondessem a um determinado tipo físico. Vieram as fichas, as fichas não, os vídeos, né? Testes de quatro, cinco atores, entre os quais o teste do rapaz. Aí que eu te digo, ele não foi escolhido na rua. Ele era um ator cadastrado. Quem deu a carteira de ator para ele foi o teatro. Entende? Ele começou no teatro. É, isso aí... Como que a gente pode... Falei bobagem. Não investiga a vida. Disse bobagem. Não, porque a gente vê que isso já aconteceu em outros lugares do mundo e também, assim, por parte de pessoas que você não imaginaria que fossem. Não, porque no emprego você vai procurar a vida profissional das pessoas. Claro. Claro. Claro, é você com tudo isso que você passou, você hoje é a favor da pena de morte? Não, Jô, eu não sou. Eu não sou. Eu acho que, veja bem, você não pode dizer para as pessoas não matem, matando. Ensinar a não matar, matando. Então, por uma questão ética, eu acho que o Estado não deve matar. Mas, não deve também... Veja bem, quando eu falo nesse documento a questão dos direitos humanos, é que se tem usado nesse país a palavra direitos humanos de uma forma absolutamente incorreta, né? Direitos humanos não é impunidade. Direito humano não é direito de matar ninguém. Então, quando a gente diz que quer modificar a lei, para que se você mata uma pessoa, você cumpra... Ninguém quer aumentar a pena, mas quer que a pessoa cumpra na cadeia a pena que o juiz der. E não que ela saia em dois, três anos, qualquer assassino, por mais cruel que seja, está solto nesse país. Se você roubar é diferente. Não, mesmo em alguns casos de roubo, em alguns casos de sequestro, existem atenuantes absolutamente inacreditáveis. Essa coisa da lei dos crimes hediondos, por exemplo, você vê, é sempre uma coisa que as pessoas se espantam. Mas, aquele crime horroroso que aconteceu em Minas, na época da morte da Dani, que vitimou a Miriam Brandão, uma garotinha de cinco anos, que foi morta de uma forma absurda. A criancinha foi incendiada, incendiada viva. Esse crime é considerado hediondo. Agora, quando a gente diz que acha que ele é hediondo mesmo, a gente diz que ele é hediondo do ponto de vista da vida humana, da crueldade com que a coisa foi feita. Mas, diante da lei, ele não é hediondo pela crueldade. Ele só é hediondo porque os assassinos pediram um resgate. Se os assassinos não pedem um resgate... Ele deixa de ser hediondo. Ele deixa de ser hediondo. Então, você incendeia uma criança viva e, em três anos, você está na rua, sai da cadeia. Quer dizer, o crime de morte não é considerado hediondo? Não é considerado grande coisa pela lei. A verdade é essa. Então, se você mata um passarinho, o passarinho é considerado um patrimônio. Tem até uma coisa horrorosa, uma comparação horrorosa, né, de humor negro, mas que acaba sendo verdadeira. Se você estiver numa floresta matando um passarinho e aparecer o fiscal do Ibama, vale a pena matar o fiscal. Não, isso foi dito pelo governador Gilberto Mestrinho aqui. O passarinho é inalcensável. Falando do jacaré, se chegar um fiscal e você estiver matando um jacaré, mata o fiscal. Porque o crime de matar jacaré é inalcensável. E o do passarinho também, mas o de matar... E o do fiscal não é. Não. O juiz dá 30 anos. Quer dizer, as penas são fictícias, entende? O juiz dá 30 anos, mas aí vem esse conceito de primário que não existe em legislação nenhuma do mundo. Você falou da repercussão do crime, vários jornalistas do mundo inteiro me entrevistaram a respeito disso. E quando você conta como é que é a lei do país, eles não acreditam. Eles acham que você está inventando uma ficção louca. Porque em lugar nenhum do mundo existe esse conceito de primariedade assim. Quer dizer, que esse conceito exista para certos casos... Fiquei sabendo lá na tua produção que uma mulher que roubou um bombom ia ser presa seis meses, um ano. Podia pegar oito meses de cadeia. E é capaz de pegar mesmo. Quer dizer, que num caso desse, aí vamos ver, a primária nunca fez nada. Por que vai mandar uma pessoa para a cadeia, transforma essa pena em outra coisa, num serviço à comunidade? Aí é mais do que justo, não é? Agora, no caso... No caso do bombom? Do bombom. Mandar a mulher embora para casa? Embora para casa, com uma caixa de bombom, não é? Com uma caixa de bombom? Com uma caixa de bombom. Agora, em casos de crimes premeditados, cruéis... Eu falei premeditados porque às vezes acontece e atropela uma pessoa sem querer. É um acidente. Não, evidente. Cada caso é um caso. Não, o que eu falei é o seguinte, quando eu falei, que às vezes o crime não é premeditado e é um crime violento e cruel. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, não é só o crime... O premeditado é pior ainda, mas digo, não é só o crime premeditado que é violento e cruel. É porque a gente quer retirar daí essa coisa de que às vezes possa haver uma violenta emoção. O crime passional tem uma natureza diferente do crime. Friamente... Planejado. Bom, eu conversei com a escritora Glória Pérez, que está lutando aqui nessa campanha para que se modifique essa lei. Várias leis no país estão, no momento, serem modificadas. Eu acho que esse é um bom momento. E essa é uma delas. Eu pedi para passar aqui na... Não sei se todo mundo já assinou, mas... Está passando ainda, né? Então, depois, a produção recolhe, Glorinha, e encaminha para você. Está ótimo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Gostei muito de te ver. E daqui a pouco a gente volta. Aplausos. 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 Aplausos.